Leão, Tarô, novembro de 2022, bem-vindos ao canal Despertar Consciente, sou o Paulo e hoje vou fazer para vocês a leitura de Tarô para o mês de novembro, vamos ver o que as energias trazem para vocês, energias gerais, energias do campo financeiro e do trabalho e também energias do amor, também uma mensagem do Ho'oponopono, o Senhor do Novo Poder e do Jardim dos Anos, certo? Fiquem comigo aí até o final do vídeo, porque a mensagem sempre é complementar e talvez lá no finalzinho que vocês vão realmente perceber o quanto ela tem de importância na sua vida, peço também gentilmente que vocês curtam, comentem, compartilhem, se inscrevam no canal para que mais pessoas recebam essa mensagem de tudo, porque é só assim, essa troca com vocês que faz o canal se movimentar e o pessoal ter acesso ao vídeo, vamos lá então, peço também que se inscrevam lá, me acompanhem no meu canal, perdão, no meu Instagram, o Ponto Despertar Consciente, vamos lá? Energia gerais, então, vem o Rei de Ouros, o Au, o Au, o Cinco de Ouros e o Mundo. Leoninos, Leoninas, aqui falamos de Rei de Ouros, onde você toca vira ouro, mas o que está acontecendo aqui? Eu sinto uma energia de estagnação, então você pode, a partir do momento que você finalizar o ciclo, e esse é o seu objetivo, passar por uma transformação, você saindo desse gelo aqui, desse marasmo, dessa estagnação, dessa negatividade, que muitas vezes assola os seus pensamentos com relação a dúvidas materiais, as energias gerais falam muito do campo material, para que você transmute tudo isso, e se transforme no Rei de Ouros que você é. São energias, pessoal, tá? Adequem a sua realidade. E percebam que é uma energia geral e é uma leitura coletiva, então não vai ressoar com todo mundo. O mundo vem falar para vocês aqui, Leoninos e Leoninas, que você terá muitas novas possibilidades. ciclos vão se fechar e novas oportunidades vão se abrir para vocês, então, se em algum momento da sua vida você se sentir assim, dentro desse mês de novembro, não se preocupe, isso é uma energia passageira, que vai ser transmutada a partir do momento que você realmente se colocar como você é, o Rei de Ouros, aquele onde toca vira ouro. Então, deixe aforar esse leão que habita em você, essa leoa que habita em você, esse poder, deixe manifestar esse poder maravilhoso aqui para você. E se coloque diante do mundo como uma pessoa de muita coragem, uma pessoa de muita dedicação, uma pessoa de muita convicção daquilo que quer, e se transforme realmente, e transforme essa energia que está ali dentro de você, querendo aflorar. Então, permita que esse leão que habita em você, ruja, e que você realmente encontre o seu caminho, que você transforme a sua vida, e você se coloque no lugar onde você merece estar. Então, a energia de novembro aqui para vocês, a energia geral, Leoninos e Leoninas, está muito boa. Basta que você faça os movimentos, que você acredite mais em você mesmo, e perceba que, sim, eu posso. Talvez uma autoafirmação, mas acima de tudo, o mundo está a seu dispor. Basta que você faça os movimentos e você encontrará as soluções, e terá uma questão, vamos supor, aqui no campo financeiro mais favorável. Mas não só no campo financeiro, vamos falar agora de financeiro e de trabalho, e vamos ver o que traz as energias aqui. Mas perceba que o mês de novembro vai ser favorável no momento que você realmente fizer acontecer. O quarto de espadas, trabalho financeiro, o rei de espadas, e o sete de copas. Aqui vem falar que você, no trabalho, pode fazer uma reflexão. O quarto de espadas é aquela do descanso do guerreiro. Vou dar agora uma pausa aqui para ver de que maneira eu vou me colocar diante de uma situação que é desfavorável. Então, aqui nós temos dois reis, o rei de ouros e o rei de espadas, na energia do trabalho e nas energias gerais. E o rei de espadas vem justamente abaixo dos cinco de ouros aqui. para falar para você assim, use mais o seu mental. Pare por alguns momentos, perceba quais os caminhos a seguir e aí tome a decisão. Deixe esse rei que você é despertar em você, para que você possa aqui saber exatamente quais as escolhas fazer, para que você tenha sucesso na carreira. e também resultado financeiro expressivo. Então, aqui tem muitas opções. Haverão muitas opções para você dentro desse mês de novembro e ao longo da sua vida. E você pode fazer a escura certa. Você pode, a partir do momento, também escolher a sua melhor versão daquilo que eu vinha falando antes, das energias que as cartas estão falando aqui, de você deixar aflorar esse leão. Então, em algum desses, essas taças aqui, está o leão. Aqui, essas taças representam você. Representam você em várias versões. Então, faça a escolha certa. Qual o leão que eu vou deixar despertar em mim, para que eu consiga êxito na minha profissão, para que eu consiga aqui materializar com consciência diante do mundo, aquilo que eu quero manifestar. Então, se coloque em uma posição de rei. Não aceite menos do que você merece. Isso não é ser egoísta. Isso não é ser indisciplinado. Isso não é querer ser mais do que os outros, não. É com respeito, com generosidade, mas com consciência, tomar as decisões. E no momento que você refletir, no momento que você introspectar, no momento que você fizer a escolha daquilo que você quer deixar aflorar, você vai alcançar êxito, sim. E a vida vai se colocar em uma condição muito mais favorável para você, Leonino e Leonina. Então, aqui a mensagem é, escolha a sua melhor versão. Perceba o que você quer manifestar, porque o mundo está aos seus pés aqui. E você tem toda a condição. Se você ainda assim não está colocado, está tudo aí. Então, o mês de novembro é assim como fosse um divisor de águas para você. A partir do momento que você escolher a sua melhor versão, você vai poder fazer as melhores escolhas diante de tudo aquilo que o mundo vem de oferecer. Leonino e Leonina. Vamos falar de amor, meus queridos. Peço gentilmente aí que vocês se inscrevam no canal, curtam, compartilhem, comentem. E me sigam lá no Instagram, o.despertarconsciente. Vou deixar aqui depois para vocês, para que possam me seguir lá. E peço também que fiquem aí até o final do vídeo, para ver a mensagem como um todo. Certo, meus queridos? Vamos falar de amor, então. Seis de Paus, a Rainha de Ouros e o Diabo. Seis de Paus vem aqui com uma energia de vitória, uma energia de reconhecimento. E a Rainha de Ouros vem falando aqui que você está seguro e pleno naquilo que você quer. Só perceba que o seis de Paus aqui, essa é uma energia que está caminhando para um lado, enquanto a Rainha de Ouros está aqui em solitude, olhando para aquilo que ela já tem, para aquilo que ela já é. Então, talvez você esteja ou um pouco distante da sua relação, do seu amor, um pouco afastado, ou muito apegado a algo ou alguém, alguma situação, ou dentro do seu relacionamento, cocriando aí algumas questões ou imaginando coisas que de fato não existem. E isso afasta você dessa sua vitória, para você poder manifestar essa plenitude na sua relação. Se você está aqui buscando relações novas, se você está solteiro, é uma forma de você manifestar isso, é justamente desapegar de velhas energias, se afastar de velhas dogmas, de velhas condições, permitir que se manifeste a sua melhor versão e que você consiga se afastar dessas correntes, soltar essas avas que são prisões mentais e você possa sim fazer isso, fazer um sentimento olhar para o outro e a sua relação se manifestar de uma forma positiva. Se você busca reconciliação, também existe essa possibilidade, porém você tem que se libertar de velhas crenças, de velhas sentimentos, do apego, daquela dúvida perante ao outro e fazer assim, finalizar um ciclo e começar. Nem que para isso você tenha que fazer uma alta reflexão, uma alta análise, dar um tempo para se afastar, mas quando você realmente se reaproximar, que seja assim, que ambos se coloquem para a relação de uma forma plena, de uma forma de reconhecimento, de um reconhecendo o outro, para que isso se possa transformar e transmutar em energias positivas. Então, o campo amoroso para vocês, reuniões e reuniões, então está muito favorável também. Só cuidar com os apegos, aquilo que, às vezes, crenças ou questões pessoais que ficam ali se manifestando, que são criação da nossa mente e do nosso ego, muitas vezes, e acabam nos afastando da nossa relação como um todo. Meus queridos, então vamos ver agora aqui o que temos do Jardim dos Anjos. Se você ainda não está inscrito no canal, peço que se inscreva. Se você já é inscrito, muito obrigado por estar aqui comigo. Vamos ver, então, uma mensagem do Jardim dos Anjos. Vem aqui a gratidão. A gratidão vem falar justamente sobre isso. Você reconhecer e ser grato por esse novo movimento que está se manifestando na sua vida, por você ter essa consciência de poder escolher a sua nova e melhor versão para que você tenha êxito, tanto no campo material, no financeiro, no amoroso, na saúde, na sua vida como um todo. Então, ser grato, Leonina e Leonina, é a nossa melhor forma de oração. Quando eu agradeço, eu mais recebo, porque eu já sou grato por aquilo que eu não tenho, mas eu acredito que aquilo já está se manifestando e já está manifestado. Porém, não chegou o tempo ainda. Então, seja grato por aquilo que você imagina, por aquilo que você quer para a sua vida. E tenha fé que isso vai se manifestar. E assim vai ser. Se você assim fizer, assim vai ser. Vamos ver o seu animal de poder que eu vim dizer aqui para vocês. Aqui já caiu. O búfalo. Olha que bonito esse animal de poder de vocês. Que força. Está pronto, preparado para fazer essa mudança. Tudo aquilo que as energias estão sugerindo para vocês dentro do mês de novembro. Vou ler aqui para vocês. Então, o búfalo atua com a energia da abundância, de guardião dos segredos e da sabedoria ancestral. Ele é benevolente, passivo. É momento de gratidão por toda a vida. Olha aqui. As energias não aumentem. Elas apenas se confirmam. Tenha fé na existência de uma força criadora e que faz parte dessa expressão mais profunda. Abrir-se para o sublime e para receber sabedoria, esperança e paz. É isso que estou falando aqui. Ser grato, ter fé e colocar em evidência a sua melhor versão. Deixar despertar esse leão que quer aflorar em a sua melhor versão. Aqui tem uma afirmação para você. Eu sou parte da expressão profunda do Criador. Reconheço isso em você. Eu sou grato, sou grato, tolerante e reconheço com sabedoria os segredos cósmicos. Eu levanto minhas mãos e recebo abundância e prosperidade em todas as áreas da minha vida. Isso é ser grato. Isso é ter fé. E é o que as energias aqui estão pedindo para você. Para que você desperte o seu leão interior. Para que você seja grato, que você tenha fé. Para que você encontre êxito e alcance a vitória daquilo que você merece. Porque aonde você toca, leão e milhão, vira ouro. Desde que você manifeste a sua melhor versão. Vamos ver aqui o que eu vou falar para vocês. Já caiu aqui. E a palavra rea-aku significa pedir desculpas, pedir perdão. Então, talvez você possa fazer uma reflexão, uma autoanálise, uma introspecção e pedir perdão para você mesmo. Por ter muitas vezes escolhido não usar a sua melhor versão, por não ter sido grato por aquilo que você manifesta. Por não ter realmente reconhecido a fé que você tem e não colocou isso para o universo. Então, se perdoe e siga em frente porque o mês de novembro realmente está prometendo para vocês. Certo, meus queridos reunidos? Então, essas foram as mensagens e as energias do Tarô, do Jardim dos Anjos, do Animal de Poder e do Ho'oponopono para vocês para esse mês de novembro. Faça acontecer nas suas mãos. Gratidão para vocês que ficarem comigo até nesse momento do vídeo. E também gratidão por você se inscrever no canal, curtir, compartilhar e comentar. E me seguir lá no Instagram, o ponto despertar consciente. Um feliz novembro para vocês, com muita gratidão, com muita alegria e com muita fé. Que Deus abençoe vocês sempre que vocês almejam e que conquistem aquilo que almejam. Que vocês realmente encontram a sua melhor versão e que permitam aflorar esse leão que habita em vocês. Esse leão do bem, esse leão da paz, esse leão da abundância. Parabéns, leoninhos e leoninas, por essa leitura vocês merecem. Beijo no coração e até o próximo vídeo.